patosjá.com.br, notícias de Patos e região, o seu portal de informações. Olha, já estamos, né, todos nós, conscientes das dificuldades que vamos encontrar, mas eu acredito no trabalho, acredito que o elenco tem qualidade, agora é tentar motivar em cima de trabalho, né, trabalhar muito essa parte de tática essa semana para reverter essa situação. É possível que o clube atenda aí um pedido seu para reforços para esse restante do campeonato? Com certeza, o clube já está buscando, já demos novos, estão tentando, e essa semana mesmo vai chegar reforços. Esse contato com você para vir para Patos de Minas aconteceu em um momento que ninguém gosta, né, na saída de um colega e também no momento em que o time passa por uma situação complicada, como é que é isso para o treinador? Na verdade, é muito difícil, né, perder um, na verdade, a derrota não é só do treinador, né, é da comissão em geral técnica, da diretoria, dos jogadores, então o Tominho Cajuru, ele só foi, né, realmente colocar ele como culpado, mas eu acredito que tem a sua parcela de culpa também, mas eu acredito que temos tudo aqui, e a diretoria já passeia alguns nomes para ele, e já estão buscando reforços, e essa semana vamos trabalhar forte para tentar a primeira vitória contra o CAC. O torcedor está meio desanimado com esse início aí, com duas derrotas e dois empates, situação complicada, zona de rebaixamento, o que a torcida do Sapo pode esperar? Olha, eu entendo o torcedor, né, quando não tem vitória, o time não está tendo um rendimento esperado, mas ele pode ter certeza, o torcedor, que a partir de sábado já, o time vai encontrar um time totalmente motivado, o time buscando, parte tática impecável, eu acredito que vamos fazer um grande jogo lá contra o CAC, e os jogadores estão bastante animados, e eu acredito que vamos fazer um grande restante de campeonato. patosjá.com.br Notícias de Patos e Região, o seu portal de informações. patosjá.com.br E aí a igreja.com.br